O que escolhemos é de estar ao lado dele. E algumas pessoas no passado viveram ao lado de Jesus, deixaram um grande exemplo, e é sobre isso que eu vou cantar, então, nesse momento. Um mar vermelho ali, escondendo a salvação. Um milagre ao erguer as suas mãos. Sete dias gastos, rodeando Jericó. Um clamor de fé e a libertação. Pessoas tão comuns como eu, e você decidindo Deus usar o seu poder. Fico impressionado ao pensar que pra Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus vem minha vida possuir aqui Um gigante ali um gigante ali bloqueando a luz do sol Cinco pedras pra fazer o chão tremer uma gravidez uma gravidez dias antes de casar e a emoção de ver Jesus nascer pessoas tão comuns como eu e você permitindo 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 Deus usar o seu poder fico impressionado fico impressionado ao pensar que pra Deus conseguir me usar É preciso É preciso primeiro permitir permitir fechar os olhos fechar os olhos e acreditar sentir a essência do meu ser cantar Oh meu Deus vem minha vida possuir aqui Um Deus que é infinito em saber escolheu usar A limitação A limitação do meu ser Se eu apenas permitir permitir Fico impressionado ao pensar que pra Deus conseguir me usar É preciso primeiro permitir permitir fixar os olhos e acreditar sentir a essência do meu ser me mudar Oh meu Deus vem minha vida eu posso ir aqui Amém 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 Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que vieram e participaram de alguma forma nessa escola sabatina geral né e quero deixar aqui o pensamento como conclusão da lição desta manhã Jesus é nosso salvador e senhor por morreu e morreu e também vive por ele nos justifica e santifica foi ele que começou a boa obra em nós e há de concluí-la mediante o ministério do Espírito Santo a terceira pessoa da trindade crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo isso está escrito em segundo Pedro no capítulo 3 verso 18 por meio de Jesus nós não somos nós que 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 não somos santos somos aceitos como tais e por sua graça somos santificados então isso significa o seguinte nós não somos santos mas através da pessoa de Jesus da aproximação com Jesus nós somos considerados como se fôssemos santos por isso somos chamados de povo santo existe um hino no nosso inário que fala sobre o tempo de ser santo qual é o tempo de ser santo? e o que uma pessoa santa deve fazer? nós vamos cantar esse hino é o hino de número 282 nós vamos cantar com a letra que vai ser projetada aqui vamos todos cantar e eu convido a todos que fiquem de pé para cantarmos esse hino número 282 eu vou tocar no piano ok? coloque a letra por favor eu vou cantar com a letra que vai ser eu vou cantar com o chão Tempo de ser santo Tu deves tomar Ter vida em teu mestre Teu livro estudar Se junta seu corpo Luz sempre a brilhar E aos necessitados E para salvar Tempo de ser curto Tu deves achar Sempre a sós orando Com Cristo ficar Teus olhos bem-fitos Terno salvador A tua conduta Dar provas de amor Tempo de ser forte Tu deves buscar O mestre seguindo Por onde que há Em gozo ou tristeza Sempre obedecer Na fonte divina Sim, nunca esquecer Sim, nunca esquecer Tempo de ser útil Tu deves guardar Muito calmo Muito calmo nas lutas Em Deus confiar Tempo de ser feliz Ter para os aflitos Cantificados Pai Ajuda-nos a sermos Mais achegados Ao Espírito Santo Ajuda-nos Ajuda-nos a termos Mais contato Com a sua palavra Mais convivência Contigo, Senhor E assim seremos Santificados A cada dia mais Em nome de Jesus Que morreu na cruz Que te pedimos Essas bênçãos Amém Amém Nosso feliz sábado A todos Que bom que você veio A igreja Neste dia Eu quero convidar A secretária da igreja Para que possamos fazer A leitura De algumas cartas De membros Que estão chegando Bom dia Feliz sábado Nós recebemos A carta do Tiago Mãe Tanta coisa aconteceu Mãe Tanto tempo se passou E eu Não sou mais um menino Eu cresci Mãe As lembranças Me acompanham Eu tentei Resistir e esquecer Mas pensei O que seria O que seria De mim Sem ti Sem ti Sem teu cuidar Sem teu carinho Sem tua atenção Estou sozinho Mãe 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 Não posso viver Sem você Sem você Sem você Sem você se findou E Deus cuidou A todos nós Não? Nós temos alguns anúncios A fazer no dia de hoje Para que possamos estar atentos As programações que vamos ter No dia de hoje E também Durante a semana Ok? Hoje à tarde Já o pôr do sol Nós temos uma Atividade Muito especial Alguém sabe o que vai acontecer Hoje à tarde? Festa da amizade Festa da amizade Festa da amizade Parece que não estão muito animados não Viu? Todo mundo assim meio Acho que a neve Que caiu lá fora O frio Estão assim meio Desconfiados Mas vai ter a festa da amizade Hoje Né? Às sete horas E Todos estão convidados E convide amigos Para estar conosco aqui Hoje às sete horas Vai ser muito Agradável Vamos ter brincadeiras E Uma boa conversa Uma boa comida E assim vamos Aqui Comemorar a amizade Ok? Então hoje Não percam É Temos amanhã Reunião de comissão ordinária Ok? Você que é diretor de departamento Deve buscar o ancião do seu departamento hoje Se já não falou Já deveria ter falado Se você tem algum projeto Para o próximo mês Ou nos meses seguintes Que precisa ser votado Você deve trazer a presença Né? O conhecimento do seu ancião E depois ele levará Para formarmos a agenda da comissão Que Irá se realizar amanhã Às seis da tarde Aqui na igreja Ok? Então todos estão convocados Para essa reunião Relembrarmos Relembrarmos o projeto das Dorcas Ok? Eu vi que a caixa lá Aumentou um pouco mais o volume Mas Ainda Necessitamos De muita coisa Né? Como falamos Foi dada uma lista De produtos Que o departamento de Dorcas Está reunindo Para depois distribuir A pessoas carentes Ok? São produtos de higiene pessoal Escova Shampoo Pasta de dente Sabonete Coisas desse tipo Ela passou uma lista Papel Papel higiênico Então É Você indo fazer as suas compras Cada vez que você for Você escolhe um desses produtos Que você tem que comprar Para casa E traz Para a igreja Entendeu? Essa semana eu Fui no casco Tinha de comprar um desses produtos Para casa Comprei um a mais E trouxe para a igreja E assim Se todos nós fizermos dessa forma Logo logo as Dorcas Vai ter uma quantidade suficiente Para começar a atender A necessidade daqueles Que estão faltando Ok? Então vamos continuar Nesse projeto O departamento Do Ministério da Mulher Está programando Um dia muito especial Para todas as mulheres De 10 a 12 de março Ok? 10 a 12 de março Vai ser um final de semana Dedicado As mulheres Vai estar conosco A Senhora Evanda Acho que tem um vídeo Uma coisa que eles Querem projetar É um programa todo especial Para as mulheres Para as mulheres Para as mulheres Para as mulheres A mensagem Uma das mulheres E uma das mulheres Que é uma das mulheres Que é uma das mulheres Que é uma das mulheres Amém. Amém. O seminário começará a dar continuidade ao seminário para as mulheres e depois no domingo de manhã tem o café da manhã e esse programa vai até às 11h30 da manhã. Isso vai ter um custo de 30 dólares por mulher que irá participar dos seminários, não no sábado de manhã, está aberto a todos, ok? Mas dos seminários que começam na sexta-feira, sábado à tarde e domingo pela manhã, vai ter um custo de 30 dólares para suprir o custo de material que vai ser usado nesses seminários, ok? Ali você receberá um material, um pacote, tá? E esse é o valor para participar dessa programação dessa forma. Está sendo sugerido que você convide amigos, amigas, vamos dizer amigas e que você como anfitriã, que você curte esse seminário para sua amiga, para uma pessoa que você gostaria que participasse dessa oportunidade. Vai ser um momento muito especial, um momento em que vamos ser despertado para uma maior comunhão com Deus, um crescimento maior do conhecimento da palavra, como estudar, como orar, oração intercessória. Vai ser um final de semana bastante produtivo para as nossas mulheres, ok? Então todas estão convidadas para fazer parte, para participarem desse programa. Todos terão que buscar a Daniela, a Daniela é a diretora do departamento da mulher, a Cristina, tem um grupo delas que fazem parte para poder fazer a sua inscrição. domingo, amanhã temos culto regular, ok? Quarta-feira estamos aqui estudando o livro Conselho sobre Mordomia Cristã. Sexta-feira temos Sexta Jovem. Vem estar conosco, nós estamos estudando sobre o santuário, estamos na parte, estudamos a parte santos mobiliários da parte santa do santuário e na próxima oportunidade vamos estar estudando sobre a parte santíssima, o mobiliário da parte santíssima do santuário. Venha conhecer um pouquinho mais sobre esse ministério. No sábado estaremos aqui a partir das sete horas da manhã com culto de oração. Se sua classe não está sendo, não será deste sábado, mas se você quer vir participar, está aberto a todos, ok? Sei que existe uma classe específica para cada sábado, mas se você gosta de participar às sete da manhã, estamos tendo aqui o culto de oração intercessória. E às nove horas, a escola sabatina estará recomeçando a sua programação e contamos com a sua presença a cada sábado aqui. Que Deus possa nos abençoar e possamos ser participativos na programação da igreja. Amém. 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 Para a entrada da plataforma, vamos cantar o hino O Senhor está em Seu Santo Templo. Amém. Amém. Deus, silêncio, silêncio, verás-te, Deus, amém. Deus, silêncio, silêncio, verás-te, Deus, amém. Deus, silêncio, silêncio, verás-te, Deus, amém. de Jesus. Amém. Neste final de semana, nós estamos relembrando, né, dos nossos amigos, e eu gostaria de desejar a uma amiga que eu tenho do meu coração, um bom dia e feliz sábado, Rosane. É um prazer estar aqui com você. Feliz sábado também. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, estar aqui com todos vocês, amigos e irmãos queridos. E eu quero desejar um bom dia, Day, também. Bom dia, Day. Feliz sábado. Bom dia, Zani. Bom dia. É muito bom, né, estar junto, reunidos, pra louvar o nome do Senhor. Também estou muito feliz, porque eu estou com a minha amiga Gória. Bom dia, Gória. Bom dia. Estou muito feliz também. E feliz sábado. Feliz sábado. E queremos desejar também a igreja, né, o nosso Feliz sábado. É muito bom ter cada um de vocês como nosso amigo. Mas melhor ainda é ter Jesus Cristo, nosso Senhor, como amigo. Aquele que nos une, que nos traz mais perto de Deus Pai. Vamos cantar o hino 88. Achei um grande amigo. Que possamos sempre ter ele do nosso lado. Achei um grande amigo. Jesus, o salvador. Contarei com grandes coisas que nos oferecer. Jesus, o salvador. Que possamos sempre ter ele do nosso lado. Que possamos sempre ter ele do nosso lado. Amém. Vou a Cristo consagrar meu coração, se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei, e a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, amém, prazer e o dia, em que Cristo a este mundo voltará, momento bom e alegre, que dia tão feliz, se que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor, e lá constantemente seu rosto encontrei, e estarei pra sempre junto ao Salvador. Amém. Como é bom estarmos aqui, reconhecendo que Deus é nosso amigo. A gente é muito grandioso, o Criador do Universo é nosso amigo. Então vamos agora cantar com todo entusiasmo. Cante porque você tem voz, você tem fôlego, e reconheça que Deus é seu amigo. Vamos cantar agora o hino 420. Ó que amigo em Cristo temos. Ó que amigo em Cristo temos. Mais chegado que o irmão, mais chegado que o irmão. É que tudo nós devemos ao bom Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que bom de coração. Só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Há despesas e pesares, há na vida tentação. Não ficamos em conforto, rindo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo, tão grande ou de honra em compaixão. Aos humildes e contritos, Cristo aprende em oração. Quando entornos falecemos, Cristo estende-nos a mão. Cante porque não recorremos ao bom Deus em oração. Pois em sempre a nossa força é refúgio em oração. Cristo é a que nos merece. Cristo é a que nos menospreza. Cristo é a nossa força em oração. Em seus peças nos recorrem. E nos dá consolação. Amém! Que Deus seja louvado nessa manhã de sábado A Bíblia diz, a verdadeira amizade é dom de Deus E realmente, uma verdadeira amizade é dom de Deus Não há nada mais precioso E nós somos privilegiados de termos um grande amigo Esse amigo especial que nós temos no céu E também privilegiados de servir a esse grande Deus Nesse momento vamos cantar o hino 220 É prazer servir a Cristo Realmente, irmãos, é um grande prazer É um grande privilégio É prazer servir a Cristo Nesta vida real Encha a vida de louvores De alegria divina A prazer na vida com Jesus E afasta o coração do mal Pra Deus ponte é prazer Sobre a mão do seu poder No viver com Cristo A prazer real É prazer servir a Cristo Sobre a puja toda a dor Os maiores sofrimentos Suportou o Salvador A prazer A prazer na vida com Jesus E afasta o coração do mal A prazer na vida com Jesus Cada estante é prazer Sobre a mão do seu poder E afasta o coração do seu poder E afasta o coração do céu E afasta o coração do céu É prazer servir a Cristo A alegria perina Pois expulsa as trevas da alma Com a luz celestial A prazer na vida com Jesus E afasta o coração do céu E afasta o coração do mal E afasta o coração do céu 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 Amém. Provai e vede. História de hoje, Primeiro Deus, parte 1. Eu sou Neuzeli Ribeiro da Silva, Adventista do Sétimo Dia, casada com Marcelo e mãe de duas filhas, Isadora, de 7 anos e Bianca, de 5. Eu estou me dirigindo ao médico para ver os resultados dos meus exames, pois não ando me sentindo bem. Estou sempre cansada e me irrito facilmente. Parece que as horas do dia não são suficientes para tudo o que eu preciso fazer. Oi, filhinho. O que foi? Por que você está tão tristinha aí? É por causa que eu queria alguém para brincar comigo. Filha, não fica triste. A mamãe já está terminando a aula e nós vamos brincar juntas, tá bom? Eu vou ajudar a chegar das calas para poder brincar com ela. Não precisa se preocupar comigo, mamãe. Bom dia, Neuzeli. Seus exames chegaram e as alterações que nós havíamos suspeitado, elas foram confirmadas. Aqui a gente percebe uma anemia grave e nós precisamos agir com rapidez para que você resgate a saúde, alterando inclusive a sua rotina de vida. Eu preciso que você me fale como é que é a sua rotina e o que poderia estar causando isso. Realmente eu tenho sentido uma fadiga e um cansaço bem forte, sabe? E assim, devido ao cúmulo de atividades que eu tenho assumido nesses últimos tempos. Diversas atividades já que são da minha função, como esposa, como mãe, mas mesmo assim ainda... Amor, eu hoje fui à médica e nós estivemos olhando os resultados dos meus exames. E realmente, eles não são nada bons. A gente precisa conversar. Depois que eu saí do consultório, eu parei para refletir sobre a minha vida e as atividades que estavam me sobrecarregando e afetando a minha saúde. E ali mesmo, naquele corredor do prédio, eu parei para conversar com Deus. E expus a Ele, assim, a minha angústia e eu pedi que Ele me ajudasse a tomar uma decisão que fosse melhor para mim e também para a nossa família. Apesar de estar sendo bom financeiramente para nós, eu percebi que ao longo deste tempo, que a minha prioridade se inverteu. Eu não tenho mais tempo para as crianças e não tenho nem para você. E muito menos para Deus. Eu vou até altas horas da noite preparando material para as aulas. Não tenho me alimentado como deveria também. Enfim, eu vejo que isso está prejudicando muito a nossa vida. E eu decidi, então, parar com as aulas de musicalização. Querida, depois de tudo isso que você me falou, eu só posso dizer uma coisa. Eu te apoio e nós estamos juntos nessa decisão. E vamos continuar orando para que Deus continue nos abençoando como família. Às vezes, chegamos num determinado ponto em nossa vida em que precisamos tomar uma importante decisão, tirando de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor e nos causa sofrimento. Por mais difícil que isso possa parecer, existem inúmeras promessas de encorajamento e proteção para aqueles que colocam Deus em primeiro lugar em sua vida. Provai e vede. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos os nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. Amém. 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 Senhor Santo Deus e amado Pai que habita nos altos céus a Ti seja dada toda honra, toda glória e todo louvor Senhor Deus, estamos aqui como forma de reconhecimento do Teu amor, da Tua proteção, da Tua provisão da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa família de todos os bens que nós temos adquirido não são méritos nossos, não são frutos nossos são concedidos por Ti, Senhor Deus e nós somos apenas mordomos aqui Pai está um pouco do muito a qual o Senhor nos tem abençoado aceite nesse momento a nossa adoração através dos dízimos e das ofertas para que seja cumprida a Tua palavra como assim está escrita que sempre haverá mantimento na Tua casa e nós Pai, reconhecedores desse amor dessa bênção que o Senhor derrama continuamente sobre nós esteja com cada família aqui presente é o que te pedimos em nome de Jesus hoje e sempre, amém Senhor a fora a Tua Maria Cumprimentamos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E para dar início ao nosso culto desta manhã, cantaremos o número 14, Jubilosos Te Adoramos. Convidamos a todos a se colocar de pé. Música Jubilosos Te Adoramos O Deus da glória, Deus do amor, nosso coração transporta em louvor a Ti, Senhor. Ouve as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Tua dor na eterna graça, enche todo o Teu amor. Tuas obras anunciam Teu poder e respeito. Céus e terras cantam o hino, em louvor a Ti, Senhor. Quales fontes e campinas, brindos, 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 brindos e brindos. A Jesus o Redentor, aleluia eternamente, e louvor a Ti, Senhor. Ao Consolador da Itália, faz conforto e vida atrás, aleluia ao Pai eterno, Deus da Graça, Deus da Paz. Continuando a nossa adoração, neste momento é nos dada a oportunidade, aqueles que hão escrito os seus pedidos, de vir adiante e depositá-lo aqui, para que assim em oração possamos levá-los à presença de nosso Deus. A Jesus o Redentor, a Pai eterno, Deus da Pai eterno, Deus da Pai eterno, Deus da Pai eterno. Curvamos nossos joelhos para orarmos. Curvamos nossos joelhos para orarmos. Agradecemos pelo Espírito Santo, porque convence-nos da necessidade que temos de nos submetermos à Tua vontade, Pai. Senhor amado, aqui está o Teu povo, vivendo em um mundo pecaminoso, Senhor. Porém, sentimos em nós o desejo de não fazermos parte do mundo. Não é fácil, Senhor, essa caminhada. E muitas vezes os nossos pés têm se empoeirado com a poeira do mundo, Senhor. Porém, Senhor, queremos Te pedir que Tu, na Tua misericórdia e no Teu amor, estenda-nos a mão, Senhor. Tu conheces os pedidos que foram aqui depositados. Tu conheces a ansiedade que muitas vezes está conturbando os nossos corações. Conforta-nos, Senhor, que a Tua Palavra, nesta manhã, venha trazer a resposta que estávamos esperando. Venha nos trazer claridade e esperança, para que assim, Senhor, possamos prosseguir nesta caminhada sem desanimar. Não é fácil, Senhor, e Tu sabes que assim não é, pois Tu nos avisastes. Ajude-nos, Senhor, a lançar mãos dos instrumentos que Tu deixastes para nós, Senhor. A Tua Palavra, a oração, a comunhão e a igreja, para que nos apoiemos uns aos outros. E assim, juntos, possamos cruzar a linha de chegada da Canaã Celestial, Senhor. Perdoe-nos, guarde-nos e nos ajude a ter os nossos olhos fixos em Ti. É o que te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. 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 Amém. 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 Amém, Senhor. Vinda Jesus E isso aqui é o que? Ou a flecha Ok? Então a Sofia vai me ajudar neste momento Pra gente começar a contar a história Vai ser bem rápido, senão vamos perder muito tempo E o que eu tenho aqui? Água Qual o nome desse recipiente? Barol Lá no Brasil a gente chama de cantil, né? Não sei o que é um deservador Não é bem um cantil, mas parece um cantil, né? Onde se coloca a água pra gente beber Então vou abrir a Bíblia aqui E ler um verso Pra nós começarmos a história de hoje, ok? A nossa história de hoje está em Gênesis capítulo Em Gênesis capítulo 21, versículo 19 Abrindo-lhe Deus os olhos Viu ela um poço d'água E indo a ele Encheu de água o odre Ou seja, o nosso cantil aqui Então ela foi lá Encheu o odre e deu de beber o rapaz Quem de vocês aqui já estiveram no deserto? Ninguém esteve no deserto, né? Você já esteve no deserto, Braia? Onde? Onde você esteve no deserto? Hã? Hã? Belém? Bom, então ele já esteve no deserto Ele sabe lá era o quê? Era muito quente, não era? Tinha muito calor O que você queria mais ter lá no deserto? Quando você estava lá? Hã? Você queria ter o quê, Brandon? O que você queria mais ter lá no deserto? Lá, naquele calor? Hã? Água Ok A nossa história é mais ou menos assim Hoje eu vou contar pra vocês a história de Ismael Ismael tinha um irmão chamado Isaac E Argar era a mãe de Ismael Issa era a mãe de Isaac E eles moravam tudo junto Mas começou a ter problemas Ismael começou a rir de Isaac Aí Sara chegou pra Abraão e falou assim Abraão, despede essa ceva Porque nós estamos tendo problemas Mas Abraão falou assim Não, eu não posso deixar essa mulher embora Quem é que vai cuidar dela? Foi difícil pra Abraão Mas Abraão tomou uma decisão E Deus disse a Abraão Abraão Pode mandar a empregada embora Porque eu vou cuidar dela Então Abraão levantou de manhã cedo Encheu o odre com a água Encheu o odre com a água Colocou o pão na mochila E deu para Argar E deu para Argar a mãe de Ismael E pegou ela e o menino E mandou embora E eles foram embora Mas só que eles tinham que atravessar um deserto E eles foram para o meio do deserto Estava muito quente Muito sol De dia era muito calor E a noite era frio E eles passaram por aquele deserto Mas sabe o que aconteceu? A água acabou O pão acabou E o menino começou a ficar fraco Com muita fome e sede E já estava cansado Já estava desidratado O sol quente Aí a mãe dele, Argar Viu que o menino ia morrer E para ela não ver o menino morrer O que ela fez? Pegou o menino Colocou debaixo De uma planta assim como esta E deixou o menino lá Entende? E o menino estava Já desmaiado Quase desmaiado Podemos dizer assim E aí ela foi mais adiante Para não ver o menino morrer E começou a chorar Mas enquanto Ela estava lá chorando O menino estava fazendo o que? Estava o? Orando Pedindo a Deus que livrasse ele Por que o menino estava orando? Porque Abraão ensinou Ismael Ismael a? A orar O pai de vocês tem ensinado vocês a orar? O pai de vocês ensina vocês a orar? Ensina? A mãe de vocês ensina vocês a orar? Que bom E o que é orar? Falar com? Com Deus Então Abraão ensinou Ismael a orar? Naquele mesmo instante que Ismael Estava orando O que apareceu para a mãe de Ismael? Vocês conhecem a história ou não? O anjo de Deus veio E socorreu Argar Porque Deus havia prometido para Abraão Que não ia abandonar ela E Deus ouvia a oração de Ismael Garotos Quando vocês estiverem em perigo Estiverem em apuro Lembre-se Fale com Deus Deus é o Deus do impossível E Ele vai atender a sua oração E o que aconteceu? Quando a mulher estava chorando O anjo falou Não temas Argar Por que está chorando? E o anjo abriu o olho Os olhos de Argar E ela viu um poço E ela foi lá Cadê o odre aqui? Cadê o cantil? Ela foi lá Encheu o cantil E deu de beber a Isaac Que não morreu E sabe o que que Isaac se tornou? Um momento Sofia Passa aqui agora Angelina Calma Angelina Deixa eu mostrar para os meninos aqui O que que o Ismael se tornou? Seguiu aqui Ele se tornou um arqueiro Um verdadeiro flecheiro Então Ismael pegava o seu arco Se tornou um grande flecheiro E ele atirava Eu vou ter cuidado aqui Porque é muito perigoso Tem uma ponta muito atirada Algum arco Vocês tem que ter cuidado Ok? Então Ismael se tornou Um grande flecheiro E dele Deus fez uma grande nação Que são os árabes Que nós hoje conhecemos Ok? Então lembre-se Que o Deus do impossível Ele pode fazer qualquer coisa Até fazer aparecer um poço de água No deserto Ok? Mas basta que nós pedimos a Deus E quando é que nós pedimos a Deus? Quando nós oramos Eu tenho certeza que o pai e a mãe de vocês Ensinaram vocês a orar E agora nós vamos orar com vocês A oração Que Jesus nos ensinou A oração modelo Gostaria que todos se colocassem de pé Para a gente orar Ok? Nós vamos orar todos juntos A oração de Jesus Vocês sabem qual é a oração de Jesus? Qual é a oração de Jesus? O pai nosso Então vamos orar o pai nosso Todo mundo E convida a igreja também Oremos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Aqueles que nos tem Os devedores Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino O poder e a glória Para sempre Amém Amém garotos Podem voltar Para as cadeiras de vocês Com os pais Pequeninos Os pequenos É o reino dos céus Vinde a Jesus Vinde a Jesus Brancos e morenos Grandes e pequenos Vinde a Jesus Dos pequenos É o reino dos céus Deixai vir a mim os pequeninos Vinde a Jesus Vinde a Jesus Deixai vir a mim os pequeninos Dos pequenos Dos pequenos É o reino dos céus Vinde a Jesus Vinde a Jesus Vinde a Jesus Trancos e morenos Grandes e pequenos Vinde a Jesus Bom dia irmãos Feliz sábado O hino que eu vou cantar Essa manhã Ele foi inspirado Em 1 Pedro No capítulo 5 No versículo 10 Que diz O Deus de toda a graça Que o chamou Para a sua glória eterna Em Cristo Jesus Depois de terem sofrido Por pouco tempo Os restaurará Os confirmará E os fortalecerá E os porá Sobre firmes alicerços E ele nos dará A vida eterna Que a gente possa Tomar a nossa cruz E seguir com perseverança Esse caminho Que é a santificação E muitas vezes é difícil Mas o Senhor Está para nos dar força Esse é o hino Que o Senhor Colocou no meu coração Para mim Compartilhar com os irmãos Essa manhã Eu fui chamado Por Jesus E me entreguei De coração Levarei também A minha cruz Eu fui chamado Por Jesus Eu ouvi dizer Que há um tempo atrás Nossos irmãos de fé Perante reis cruéis Obrigados foram A escolher Renunciar à fé Ou então morrer E ou a ou Foram se entregar Pois o seu Senhor Não podiam negar E no frio gelado Desse lugar Posso quase ouvir Sua voz a ecoar Eu fui chamado Por Jesus E me entreguei De coração Levarei também A minha cruz Eu fui chamado Por Jesus Os anos vêm e vão E o tempo E o tempo passou Mas a sua causa Não, não morreu Agora é nossa vez De abraçar a cruz De renunciar o mundo E seguir Jesus E o amor Vamos nos entregar Toda a nossa vida De fornexão E quando o céu E quando o céu Se abrir E a trombeta Soar Estaremos juntos A exclamar Eu quero ver igreja Eu fui chamado Por Jesus Pelo meu Jesus E ouvi o meu clamor E no meu lugar Suportou minha dor Eu levarei A minha cruz Eu fui chamado Por Jesus Eu fui chamado Por Jesus E me entreguei De coração De coração Levarei Também A minha cruz Eu fui chamado Por Jesus Eu fui chamado De coração Te entreguei Levarei Levarei Também A minha cruz Eu fui chamado Eu fui chamado Por Jesus Eu fui chamado E me entreguei De coração Eu levarei Eu levarei Eu levarei A minha cruz Eu fui chamado Por Jesus Amém Louvado seja Deus Eu fui chamado Eu fui chamado Por Jesus Então Levarei A minha cruz Obrigado Simone Pelo hino Tão inspirador Que faz a introdução Para o tema De hoje Que é o chamado Falaremos um pouquinho Dos discípulos E de Judas Enquanto cantava Eu me lembrava Algum tempo atrás Estando lá No Arizona Nós tínhamos lá Uma Um grupinho De brasileiros Era basicamente Uma família A igreja Era Composta Quase todos os membros Se não era Família direta Era família indireta Era amigo da família Era um grupo pequeno Lá no Arizona E nós ficamos lá Cinco anos No Arizona E Sempre Chegava E saia gente Não é? Aqui na Na América é assim Nos Estados Unidos é assim Chegam alguns Alguns ficam Alguns mudam de lugar Mudam de região Outros voltam para o Brasil E Dentre os amigos Dessa família Chegou um rapaz Para Segundo A gente escuta O sonho americano Não sei se esse é o termo exato Que a gente Pode falar De vir para cá Mas Ele chegou Para algumas conquistas Para assaldar Algumas dívidas Lá no Brasil Ajudar o pai Que estava em dificuldade E chegou Animado Para o trabalho E nós o conhecemos E começamos Oferecemos Estudo bíblico Para ele E ele aceitou Estudo bíblico Ele já tinha Algum conhecimento Bíblico Tanto é que Na passagem Na travessia Pelo deserto Ele vinha trazendo Uma bíblia Que obrigaram Ele a deixar A bíblia Os coiotes Amigos Não sei Não sei o que aconteceu ali Ele disse que Sentiu uma dor Muito grande No coração Quando ele foi Forçado A largar a bíblia E nós começamos A estudar a bíblia Estudamos a bíblia Fizemos o curso E ele se batizou Depois que se batizou Ele se tornou Um servo Fiel de Deus Ativo Participante Braço direito Começou a pregar Assim que se batizou E começou A ajudar muito A igreja E eu falei Para ele Olha É melhor você Pensar A avaliar Se não há um chamado Não é Vá em busca Do seu Do seu chamado Ele um dia Resolveu ir embora Não tinha Juntado O dinheiro que ele queria Foi sem nada Voltou Chegou sem nada E voltou sem nada Para o Brasil Não comprou nada lá Mas não acertou nada E foi Para Bolívia Estudar teologia E algumas semanas atrás Eu recebi a notícia Da ordenação Não sei se tem aí Se dá para passar Um videozinho Pastor Nayuson E aíuson E aíuson Meu nome é E aíuson Diniz da Silva Eu estou Fazer agora Quatro anos No ministério Eu trabalho Na associação Amazonas Roraima Distrito de Colônia Eu tenho 22 igrejas A maioria delas São comunidades Ribeirinhas À margem Do rio Amazonas Alto Amazonas O distrito Começa Nessa parte Onde está aquele navio Na ponta da ilha Lá na frente Eu encontro as águas Encontro o rio Negro Solimões Então pega Dentro da margem esquerda E na margem direita Do rio Tem essa ilha Essa ilha do Careiro Essa ilha é o município Do Careiro da Vargem Aí estão Encontro das águas Daqui dá para ver A diferença de cor De água Água escura E água branca E nós vamos descer Aqui agora Mais 60 km de rio Para poder chegar Nas nossas igrejas Vamos embora E aí pego A canoa E saio Viajando Mais de duas horas Para chegar Nas minhas igrejas E tem região Que eu tenho que chegar Deixar o barco Na beira do rio Andar 5 km Dentro da mata Chego lá Pegar outra canoa E andar Mais uns 15 minutos Para chegar na igreja Muitas vezes Eu estou andando E tenho que chegar Na igreja Eu estou vendo A igreja do outro lado A luz da igreja Mas a tempestade No rio é tão grande Não dá para atravessar Outras a gente arrisca A vida um pouquinho E tem também A questão dos piratas Que tem piratas Pessoas que roubam Furta Alguma vez que outra O motor dá problema Também A gente tem que ficar No rio Esperar a ajuda de alguém Dar sinal para alguém Vim socorrer Ou ir no remo mesmo Tem outra dificuldade Aqui para nós Que é o custo Que é um pouco limitado Então a gente não consegue Chegar A andar muito Porque o gasto É grande E a gasolina aqui É 4,50 5 reais Mas a gente encontra Nos flutuantes Quando chega lá Está todo esperando Boa alimentação A gente chega na casa De um ribeirinho É a mesma coisa Que chegar um rei Eles tratam a gente Muito bem Sempre que está conversando E sempre receptivos A palavra Pede para orar Eles são Até os que não são cristãos Eles ficam felizes Com nossa visita Quando a gente vai orar Na casa deles Então a gente vai orar Ou é que vai ouve Eles ficam felizes Eu amo A gente vai orar Eu amo A gente vai orar Mas a gente vai orar A gente vai orar Nós temos regiões de várzea que alaga muito, que alaga tudo, e as pessoas moram em flutuantes. E aí veio a ideia de a gente fazer uma igreja também flutuante, assim como as pessoas moram. Então nós compramos as toras, são quatro árvores, são 3 mil reais cada árvore dessa, e construímos a igreja, nós estamos em fase terminal, ela vai comportar 120 pessoas, uma sala de crianças, tem um quartinho onde vai ficar um apartamentozinho, onde vai ficar o missionário, o obreiro que vai estar trabalhando ali, banheiro, caixa d'água, tudo certinho, bonitinho para poder atender essas comunidades. Quando a gente chega na igreja, aí tem que fazer treinamento, tem que visitar as pessoas interessadas, pessoas doentes, comissão de igreja, santa ceia, e sempre, sempre batismo. Às vezes os irmãos trabalham bastante, e todas as vezes que eu vou nas igrejas, tem batismo, fazer batismo também. Temos a Campal, que se une em todo o distrito também, vem outros irmãos de vários distritos, uma vez no ano, e dá muita gente, onde tem um treinamento teológico, chamam as pessoas de fora para poder ensinar. Os irmãos vêm em seus barcos, e apoiam os barcos, ficam morando no barco durante cinco dias, durante a festa toda, dormem no barco, comem no barco, vão para a terra, reúnem, faz a confraternização, e, à noite, voltam para o barco de novo, todos nessa realidade. E a mãe é sentir realizado e sentir útil. Os irmãos fazem você se sentir útil. E estou num lugar onde eu sei que eu posso atender as necessidades das pessoas. E a minha esposa também, da mesma forma. Eu me sinto muito feliz quando eu chego e encontro os irmãos, assim, esse carinho todo deles por nós. É incrível. E como eles ficam sedentos, assim, da nossa presença também. Porque como ele tem muitas igrejas, é difícil de estar muito tempo num lugar só. E quando a gente vem àquela festa, isso tudo vai alegrando muito o nosso coração. E eu, hoje, eu não... E sou muito grata a Deus por essa vida, assim, não sei como seria, se fosse diferente. E estando aqui, todas as dificuldades que a gente tem, se supera no sentido, assim, de dever cumprido. Eu me sinto realizado e ver o resultado do nosso trabalho aqui. O chamado É coisa maravilhosa ver o poder de Deus E pessoas conhecendo a Jesus Através Através Dos Vasos de barros, não é? Que aceitaram o chamado Para levar o amor de Jesus Quero convidá-los para que, juntos, Lemos Mateus, capítulo 26, artículo 50 Mateus 26, 50 A Bíblia nos diz Jesus, porém, lhes disse Amigo Para que vieste Nisto, aproximando-se deles Deitaram as mãos em Jesus E o prenderam Esse versículo está inserido no contexto Dos últimos dias do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo aqui Nessa terra E aqui nós vemos em cena Um dos discípulos Que se aproxima de Jesus E então Com um beijo de identificação Trai a Jesus Eu gostaria de ler Lucas, capítulo 6 De 12 a 16 Quando nós temos Retratado aqui O chamado Dos discípulos Lucas, capítulo 6 Versículos de 12 A 16 Lucas 6 12 a 16 A Bíblia nos diz Naqueles dias Retirou-se Para o monte Afim de orar E passou a noite Orando a Deus Orando ao Pai Jesus passou a noite Em comunhão Como sempre fazia Pedindo orientação Do que deveria fazer Onde deveria ir A quem deveria falar Em versículo 2 Diz em alguns Perdão Em versículo 3 Diz E quando amanheceu Chamou a si Os seus discípulos E escolheu Doze dentre eles Aos quais Deu também O nome Apóstolos Quero fazer mais uma paradinha aqui Perguntar Existe diferença Entre discípulos E apóstolos O que vocês acham? O que é apóstolo? E o que é um discípulo? São as mesmas coisas? Ou são coisas diferentes? E trazendo mais Para os nossos dias Trazendo para você E para mim Sou eu um apóstolo? Ou sou eu um discípulo? O que vocês acham? O que é discípulo? E o que é apóstolo? Sinônimos? Ou são coisas diferentes? Exato Ele diz que apóstolos Foram aqueles Que acompanharam O ministério de Jesus Apóstolos Foram aqueles Que andaram com Jesus Que compartilharam Então De todo o trabalho De Jesus O termo apóstolo Significa Em grego Mensageiros Já Discípulo Como disse Elivelton É todo aquele Que se coloca A disposição De Jesus Para aprender De Jesus Uma espécie De alunos Seguidores De Jesus Essa é a diferença Na comissão Que Jesus diz Fez aos apóstolos Lá em Mateus 28 Ele diz Ide por todo mundo Fazendo o que? Fazendo Discípulos Ensinando-os Aguardar Todas as coisas Percebem aí? É uma pequena Diferença técnica Às vezes Se confunde Discípulo Apóstolo Mas há uma Diferença E Jesus Coloca assim E aqui a Bíblia Diz Que ele Também Então Deu o nome De apóstolos Ou apóstolos Quatorze Simão A quem acrescentou O nome de Pedro E André Seu irmão Tiago E João Filipe E Bartolomeu Mateus E Tomé Tiago Filho de Alfeu E Simão Chamado Zelote Judas Filho de Tiago E Judas Escariotes Que se tornou O traidor Apresados Alguns Questionam A questão Do chamado De Judas Não sei se você já leu alguma coisa Sobre Judas No livro Desejado Todas as Nações Há um comentário Que ele se apresentou E há um outro comentário De alguns estudiosos Que esse discípulo Ele foi convidado Por Natanael Natanael Que introduziu Judas A Jesus É um comentário Não está na Bíblia Mas alguns Comentam Essa situação Agora Nós temos vários nomes Aqui Antes de voltar Ao último Que é Judas Nesta lista Temos Simão Que foi chamado Pedro Não é? Não sei se você já Leu alguma coisa Também Segundo os pesquisadores A idade Desses discípulos Variavam De 20 Alguma coisa A 30 31 Por exemplo Simão Segundo alguns dizem Quando ele aceitou O chamado Ele tinha cerca De 30 anos Pouco mais novo Ou quase A mesma idade Não é? Que de Jesus E nós conhecemos Simão Foi chamado de Pedro Seu temperamento Não é? A sua A sua Dedicação Mas assim O seu Zelo Às vezes Desordenado Não é? E O impulso Era um Cidadão Impulsivo André Segundo dizem Cerca de 33 Anos Quando recebeu O chamado De André Dizem que ele era Missionário Missionário Por quê? Ele levou quem? Ele levou Alguém Levou Pedro Seu irmão A conhecer A Jesus Tiago Cerca de 30 Anos Dizem de Tiago Que ele tinha Sentimentos Fortes João 24 Anos Que foi Conhecido Como O discípulo Amado De todos O único Que morreu De morte Natural Mas antes Ele passou Por uma tormenta Também Que era Para ter morrido O que aconteceu Com ele? Foi jogado Num caldeirão De água De azeite Perdão Fervente E depois Ilha de Pátimos Prezados Ele era Também Um tanto Impulsivo Ele foi Chamado Com o sermão De filhos De quê? Do trovão Em um dado momento Quando eles Perceberam Uma certa Repulso Uma certa Apatia Com respeito Ao ministério De Jesus Uma certa Antipatia Não é? Irresistência Eles desejaram O quê? Tomara que toda Essa gente Pegue fogo Que queima Todo mundo Faz uma oração Aí queima Todo mundo E o problema Vai estar resolvido Felipe 27 anos Ele era um pouquinho Assim Não tanto Como Tomé Mas Ele olhava Matematicamente Para as coisas Ele queria ver As coisas acontecendo Na ocasião Da multiplicação Dos pães E dos peixes Ele perguntou Mas De onde vamos Tirar Tanta Tanta comida Para essa gente E aí Parece que Como que Apesar de Ele estar Andando Com Jesus Ele lança Uma dúvida Do poder De Jesus Mas A gente não vai conseguir Alimentar Toda essa gente Não é? Ele era um pouco Cético Se assim Podemos dizer Bartolomeu Ou Natanael 25 anos Desse quase Não se ouve Muito comentário Se dizia ser Muito honesto Apesar de ter Feito a pergunta Sobre a identidade De Jesus O que foi Que ele perguntou Natanael Poderá o que? Poderá vir Alguma coisa Boa Da onde? De Nazaré Natanael Fiz essa pergunta Vem e vê Foi a resposta Não é? Mateus Trinta e um anos Coletor de impostos Segundo comentaristas Também Essa era uma Profissão Questionável Os coletor de impostos Não tinham Não tinham boa reputação Alguns Comentavam Diziam que os Coletores de impostos Tinham um colúio Com alguns Sacerdotes Não é? Havia um Bem bolado Ali Eles Dividiam Passavam Algumas propinas Não é? Para os sacerdotes Havia uma situação Assim bastante Complicada Sem contar Que Alguns Se enriqueciam Porque Manejavam O dinheiro Tomé Vinte e nove anos Conhecido Como o apóstolo O que? Esse incrédulo Não é? E há um Dito que diz Faça o teste São Tomé Já viram? Havia uma propaganda Assim no passado Faça o teste São Tomé Era uma espécie De um produto Lá de lavar roupa Acho que era o homo Não é? Lá no Brasil Isso é coisa do Brasil Isso é coisa do passado Não é? E aí dizia Faça o teste São Tomé Isso põe o produto Para você ver Se funciona ou não E Tomé Teve que ver Teve que tocar Não é? Tiago Filho De Elfeu E seu irmão Também Eram gêmeos Segundo Segundo comentarista Judas Simão Simão Zelote 28 anos Materialista Voltando a falar um pouquinho De Tiago Filho de Elfeu E Judas Também Alguns diziam Que eles eram Chamados Dos discípulos Menores Não eram Não tinham Uma capacidade Assim Intelectual Quem sabe Não é? Tão aguçada Como os outros discípulos E eles eram Considerados Como os menores Não é? Eles eram Mais acanhados Quem sabe Simão Como eu disse Zelote O filho de Zelote Materialista E Judas Iscariotes Segundo Alguns dizem Ele era De um lugar Chamado Kiriote Daí o nome Iscariote 31 anos De idade Gostaria de ler Com vocês O que está Em Lucas Capítulo 6 Artículo 13 Lucas 13 Lucas 13 Novamente E quando amanheceu Chamou Os seus discípulos E escolheu Doze Dentre eles Os quais Deu nome De apóstolos Prezados Eram esses homens Dotados De sabedoria Ou quem sabe Um QI Avançado Eram Extremamente Inteligentes Bem sucedidos Na vida Tinham realmente Um poder Intelectual Notável Ou eram Pessoas simples E comuns Eram pessoas Simples E comuns Existe uma citação Com respeito A Essa questão De chamado E de intelectual Interessante Ontem a noite Estava comentando Sobre o chamado E alguém Diz o seguinte Deus Ele capacita Os escolhidos Normalmente Não escolhe Pessoas capacitadas Podem ser capacitados Também Mas O gol O principal Na filosofia divina Não é Escolher Os capacitados Mas capacitar Os Os escolhidos Então Pesados Você foi chamado E esse mesmo Nós temos Se grandeza intelectual A parte De qualquer Consideração Mais elevada É digna De honra Isso é forte Então Satanás Merece Nossa homenagem Que suas Faculdades intelectuais Igual As dele Nenhum Homem Já se igualou Nenhum Homem Que andou Com todos Os outros Demais Discípulos E a questão É Por que será Que Judas Fracassou Por que será Que Judas Falhou Nós Vimos que Pedro também Teve um problema Difícil Num dado momento Quando ele Negou a Jesus Pedro Veementemente Ou tenazmente Negou Ser amigo De Jesus Mas Judas Se arrependeu Aliás Pedro se arrependeu E Judas Se arrependeu Ou não se arrependeu Qual é a palavra Que podemos Dar ao sentimento Que teve Judas Seria arrependimento Genuíno Ou seria Remorso O que vocês acham Remorso Remorso É diferente De arrependimento Judas Estava entre os doze E Mateus 10 Artículo 4 Marcos Artículos 3 19 Judas Está mencionado Nessa lista Ele se sentou Aos pés De Jesus E aprendeu Dos ensinos De Jesus Ele foi ensinado Acerca do Evangelho Como os demais Discípulos Ele ouviu Sobre o reino De Deus De acordo Com Lucas Capítulo 8 Versículo 1 Se você abre Aí Você vai ver Que aí Estão mencionados Ou está mencionado Todos os discípulos Ele ouviu O significado Da parábola Do semeador De acordo Com Marcos Capítulo 4 Versículo 10 Ele foi ensinado Que os últimos Serão os primeiros De acordo Com Marcos 9 Versículo 35 Ele foi Predito Sobre a traição E a morte De Jesus De acordo Com Mateus 20 Versículo 17 Marcos 10 Versículo 32 E Lucas 18 Versículo 31 Ele era um daqueles Enviados A pregar As ovelhas Perdidas Da casa De Israel E ele recebeu O poder De confirmar A palavra Isso significa Prezados Irmãos Que quando Jesus Comissionou Os doze Discípulos Para saírem De dois Em dois E fazer Maravilhas Judas Ali Também Estava Podemos dizer Que Judas Também Fez Maravilhas Judas Também Pregou Com Veemência Judas Participou Dessa missão Entusiasta Memorável Dos discípulos Antes De ser Um traidor Judas Foi um discípulo Ainda Que Prezados Segundo Desejado Todas as nações Quando Judas Se apresentou Jesus Olhou Para ele Com o olhar De amigo E disse As raposas Têm o que? Os seus covis As aves Têm os seus ninhos E as raposas Têm os seus covis Mas O filho do homem Não tem Onde reclinar Na cabeça Jesus Já tinha Divisado No coração De Judas O interesse Material Então Logo Em princípio Eles olham Esse o ministério Não é? Não pense em riquezas Em outras palavras Não pense em bens Materiais Judas Levou a guarnição De soldados Até o lugar Da oração De Jesus No jardim Do Getsemane Mas antes disso Prezados Ele foi motivado Pela ganância Quando Jesus Foi abençoado Ou Quando Jesus Elogiou A atitude Daquela mulher Que trouxe Aquele perfume Caro Judas Questionou O uso Dizendo que O dinheiro Daquele perfume Poderia ser usado Para quem? Para ajudar Os pobres Notem Falando Para Jesus Em outras palavras Foi como se fosse Uma censura A atitude De Jesus Como é que o senhor Permite Um dinheirão Desse Sendo gasto Com você Então A ganância Fazia parte Da vida De Judas A cobiça De Judas Motivou Ele trair A Jesus Em Lucas Capítulo 12 Versículo 15 E disse O povo Acautelar-vos E guardar-vos De toda espécie De cobiça Porque a vida Do homem Não consiste Na abundância Das coisas Que possui Lá em Tiago A Bíblia diz Que o amor Ao dinheiro É o que? É a causa De todos Os males E que fique Bem claro Prezados Irmãos E amigos Não é o dinheiro A causa De todos Os males Mas É o amor Ao dinheiro Que é a causa De todos Os males Judas Amou O dinheiro Jesus Previu Que Judas O trairia Em João Capítulo 6 70 71 Respondeu-lhe Jesus Não vos escolhi A vós Os doze Contudo Um de vós É o diabo Referia-se A Judas Prezados Em Mateus Capítulo 17 Versículo 22 Jesus disse O filho do homem Será entregue Nas mãos De homens Eu fico perguntando Às vezes Para mim mesmo O último apelo De Jesus A Judas Quando Jesus Se aproxima Ou está no Getsemane E Judas Se aproxima ali E Judas Já havia Feito Já o tratado Combinado Da traição E a Bíblia Diz que os principais Das sinagogas Ficaram felizes Com essa atitude De Judas Eles vinham Procurando Um momento Para agarrar Jesus Não é E Satanás Usou Então Judas Entrou em Judas E Judas Sai Para atrair A Jesus Logo depois De um momento Tão importante Na vida Dos discípulos Que momento Foi esse? Foi na Santa Ceia E Jesus Ali ainda Fazendo apelos A Judas Não é E por fim Diz O que você Tem que fazer Faça De pressa Infelizmente Ele se apressou Em fazer o mal Não é Ele saiu Para atrair A Jesus E quando Ele vem Com os soldados Ele dá um beijo No rosto de Jesus Que deveria ser Uma saudação Amigável De respeito De carinho Era uma traição Agora eu pergunto Para você Quando Jesus Perguntou Para Judas Amigo A que vieste? Esse termo Amigo Essa expressão Essa frase Era uma frase Da boca para fora Que Jesus estava dizendo Era uma frase Retórica Porque Jesus Sabia o que ia acontecer O tempo todo Advertindo Judas Com carinho Com amizade Com amor Judas era o tesoureiro E Judas fazendo As suas coisas Para lá e para cá E Jesus sempre Tocando no coração De Judas Diretamente Indiretamente E agora o chama Amigo Por que que você veio? Eu quero dizer uma coisa Jesus Amava A Judas E em realidade Jesus Jesus realmente O amava E essa frase É como se Alguém estivesse Dizendo Meu amigo Te amo tanto Por que que você Está fazendo isso Comigo? Amigo A que vieste? Em seguida Nós conhecemos A história Jesus foi preso E Judas Percebeu Toda a situação E viu que O que ele esperava Não estava acontecendo Tinha ele esperança De que nesse momento Então o poder De Jesus Fosse manifestado As esperanças De alguns Inclusive De que Jesus iria Libertá-los Do jugo romano Agora Ele estaria Dando uma ajudinha Para Jesus Para Jesus De uma vez por toda Usar a sua autoridade Usar o seu poder E libertá-los Do poder romano E quando Judas percebe Que isso não aconteceu Ele fica desesperado Volta lá no templo E são cenas Tristes demais Não é? E fala com os principais Eu errei Estava equivocado E eles dizem para Judas Esse é o problema? Seu Não sei se você já Foi procurar alguém Assim No anseio De um De uma palavra amiga De um amparo Alguém disse Olha Quem fez a burrada Quem fez o equívoco Foi você Esse é um problema Seu Você volta Mais arrasado Do que quando você foi Ele joga lá as moedas Não é? E as moedas Foram usadas Depois para Comprar um Um campo Para sepultamento De pessoas indigentes E há quem diga Que Quando Jesus Estava Indo para o Gógora Judas Estava Dependurado Enforcado E o peso Do corpo Fez com que A corda Rompesse E ele Se estatelou O corpo Já sem vida No chão E segundo Alguns dizem Cães Lambiam O corpo Ensanguentado De Judas Poderia ter sido Diferente Poderia ter Tido ele A mesma Sorte De Pedro Que realmente Se arrependeu Diante de Olhar Compassivo Amoroso Do nosso Senhor Jesus Cristo Totalmente Destituído De amor A Jesus Ele Então Lhe cuida Sua própria Vida Quero dizer Uma coisa Sobre Sobre Suicídio De Judas Algumas Pessoas Às vezes Dizem Que Quem Suicida Quem se suicida Não tem Salvação Não sei se já Ouviram Alguém Falar uma Coisa Dessa Nós Não podemos Afirmar Isso Porque Ninguém Nunca Sabe Só Deus Sabe Às vezes Sabe Por que Uma pessoa Tira a própria Vida Existem Algumas Razões Não é Algumas Pessoas Enlouquecem Já estão Fora de si E vão Ao suicídio Mas só No céu Nós Iremos Saber Se algumas Pessoas Que foram Suicidadas Foram Salvas Ou não Mas no caso De Judas O que o levou Foi o remorso Ele traiu A pessoa Do nosso Senhor Jesus Cristo Ele foi chamado De o próprio Diabo E se Lembrarmos O que aconteceu Com Pedro Trazendo um Paralelo Quando Pedro Fala com Jesus Jesus Poupe-se Si mesmo Quando Jesus Começa a falar Dos sacrifícios Que deveria passar As agruras Sobre a cruz Sobre a cruz Então Pedro Tenta amenizar A situação Diz Não senhor E Jesus Então fala Para Pedro Afasta-se de mim O que? Satanás Então Pedro Naquele momento Estava sendo usado Por Satanás Estava sendo Sugestionado Por Satanás Judas Judas Foi chamado O Diabo Porém Empresados Apesar Da profundeza De pecado Apesar Da profundeza Que um ser humano Pode baixar Como Pedro Ainda existe Solução Ainda existe Salvação Basta se render Aos apelos Do Espírito Santo Mas Trago Esse episódio Nesta manhã Para que a gente Se lembre Que primeiro Nós somos Chamados Para sermos Discípulos De Jesus Primeira coisa Amém Gostaria que vocês Ao saírem daqui Saiam com a certeza Que foram Chamados Para serem Discípulos E o chamado É alguma coisa Especial Segunda coisa Assim como os apóstolos Tinham os seus problemas Os seus defeitos Cada um de nós Temos nossos problemas Os nossos defeitos E ainda assim Deus Quer usar Cada um de nós Da melhor maneira Possível Cada um de nós Pode ser usado Na nossa Esfera De atuação De influência Onde quer que nós Estejamos E a nossa oração Diária Deveria ser Senhor Cada dia Me faça útil Me faça Uma benção Terceira coisa Assim como os discípulos Tinham Uma missão Naqueles dias No contexto Onde eles viviam Isso é No início Da pregação Do evangelho Na era Áurea Da igreja Cristã Nós temos Temos um papel Fundamental Importante Na etapa Final Da era Cristã Ou da pregação Do evangelho Assim como os discípulos Foram mandados De dois a dois E Jesus disse que Eles poderiam fazer Coisas o que? Maiores Do que ele havia feito Não em qualidade Mas em tempo E em quantidade Porque Jesus Viveu quanto tempo Aqui a partir Do seu ministério Quanto tempo Jesus teve De ministério A partir da unção Três anos e meio E quando eu leio Os últimos capítulos De João E com isso Quero terminar E lá eu vejo Escrito Que se todas As coisas Que Jesus Fez Fossem Escritas Ou devessem Ser escritas O que aconteceria? Não caberiam Em livros No mundo Você já pensou Uma situação Como essa? Era um ministério Itinerante Um ministério Contínuo Oração Trabalho Oração Entrega A vontade De Deus Prezados Aí está O exemplo Supremo Áureo Fomos chamados Para fazer O que Jesus Fazia E a promessa É Poderemos fazer Coisas Grandiosas Para honra E glória De Deus Não sei Qual dos discípulos Você Se identifica Mais Espero que Ninguém Se identifique Com Judas Porque Judas Ninguém quer Nem pôr nome Em criança De Judas Existe lá no Brasil Uma igreja São Judas Tadeu Mas é o Judas Tadeu Mas eu nunca conheci Nenhuma criança Com o nome De Judas Mas não importa O mais importante É a transformação Que Deus pode fazer Na vida De cada um De nós Demos graças Ao Senhor Pelo discipulado Pelo chamado Pela missão Que temos Quer seja No trabalho Quer seja Na escola Quer seja Na igreja Ou em qualquer Outro lugar Fomos chamados Para a honra E glória De Deus Que possamos Ser usados Cada dia Que Deus nos abençoe Para dar término Ao nosso culto Desta manhã Coloquemos de pé E cantemos o hino 326 Vaso de bênção O João O João Obrigado. Obrigado. Para as novas, para os perdidos, para as novas que vem lá dos céus. Faz e me faz o de bênção, Senhor, faz o que lê da mensagem do amor. Existe o início, pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer. Aos culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faz e me faz o de bênção, Senhor, faz o que lê da mensagem do amor. Eis-me submisso, pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par. Quero ser um vaso de bênção, Senhor, faz o que lê da mensagem do amor. Quero ser um vaso de bênção, Senhor, faz o que lê da mensagem do amor. Quero ser um vaso de bênção, Senhor, faz o que lê da mensagem do amor. Quero ser um vaso de bênção, Senhor, faz o que lê da mensagem do amor. Quero ser um vaso de bênção, Senhor, faz o que lê da mensagem do amor. Eis-me submisso, pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Oremos, querido bom Deus, queremos ser um vaso de bênção Queremos que se for necessário, que o vaso que somos nós seja refeito Se estamos quebrados, que tu possa fazer um novo vaso E assim possamos, ó Deus, com esse vaso cheio do Espírito Santo Levar as boas novas à salvação enquanto é tempo Porque o lar que nos aguarda, o futuro que nos espera é um futuro glorioso Toma-nos entre as santas mãos, purifica-nos, ó Deus Para que cada dia possamos ser mais semelhantes à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo Queremos te agradecer pelo chamado Nos chamasse das trevas para a maravilhosa luz Que possamos verdadeiramente brilhar como Jesus e brilhar por Jesus Estejas conosco nesse sábado, agora quando vamos descer para comermos Pedimos a bênção sobre os alimentos, sobre cada um de nós também Tudo te pedimos, não que merecemos, mas te pedimos no doce nome do nosso Senhor Jesus e Salvador Amém Que a graça de Jesus O amor de Deus o Pai E a comunhão do Espírito a vida em nós e a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós. Esteja pra sempre, eternamente, amém. 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 Amém.